Ó, o box tá inteiro, a embalagem dele, né? Faz cinco livros em cada um. Os livros são lindos. Todos eles, todas as fotos são em preto e branco, de todos. Tem um pequeno texto que fala um pouco da biografia, um pouco da história de cada um dos fotógrafos. E aí tem as principais fotos escolhidas para esse livro com o título, né? Tá bom? O Gresson, Manhey, Newton, Herm, Sebastião Salgado, primeiro box. A foto clássica do Kappa. Então, Kappa, Pets, Sashin, Deuce Carroll e Kuldelka, num segundo box. Aí tem dois deles, o Kappa, que tem duas páginas marcadas de texto. E Deuce Carroll também. Essa aqui, uma, duas, três. Não, tem mais aqui. Alguns grifos nesse aqui. E aqui tem umas fotos sépia. Mas a coleção é linda. E aí E aí E aí Obrigado.